Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Estou aqui no bloco cirúrgico da cidade onde nós trabalhamos, a nossa equipe. Já é passado das 21 horas, estamos acabando a quinta cirurgia da tarde, ou melhor, da noite. E eu quero contar um relato que aconteceu, não nas cirurgias de hoje, um relato que aconteceu no meu consultório, na minha clínica, pela manhã. O perigo de ficar com palito na boca. É um hábito que as pessoas mais antigas, principalmente o homem, está cada vez mais diminuindo, mas ainda tem pessoas que têm esse hábito. Chegou um homem lá na clínica hoje de manhã, numa consulta de urgência, desesperado, foi levado para uma ambulância, que estava com uma dor intensa no reto e tinha passado por um plantão do município vizinho, que disseram que ele estava com uma crise de hemorroidas. E ele chegou desesperado, eu fui examinar ele e eu vi que não era crise de hemorroidas, coisa nenhuma. Aí, quando eu fui fazer o exame de toque, eu notei que tinha algo muito endurecido dentro do reto dele, e o homem gritando, urrando de dor. Resumindo a obra, para o vídeo não ficar muito longo. Era um palito, na verdade eu consegui retirar lá no consultório mesmo, sem precisar trazer para o bloco cirúrgico. O palito, em vez de descer reto, ele atravessou e ficou preso nas criptas que tem dentro do reto, são tipo uns buraquinhos dentro do canal anal. E estava distendendo o canal anal e o reto inferior, poderiam até ter uma perfuração, se não fosse resolvido com rapidez. Tanto que quando foi retirado, teve um pouco de sangramento, mas o paciente gritou de alívio, depois quando foi retirado. Aí eu conversei com ele e ele disse que estava com um palito na boca, mascando, e acabou cochilando, mas tinha esquecido que estava com palito na boca. Qualquer coisa que você fica na boca, existe três locais que tem risco de trancar no teu trato digestivo. O primeiro chama-se piloro. Onde é que é piloro? Logo depois que sai o estômago, em direção ao intestino delgado, tem uma válvula na saída do estômago chamado piloro. Ali é um local que pode trancar qualquer tipo de corpo estranho. Até quando as crianças engolem algum tipo de moeda, alguma coisinha assim, pode ter no calinho. O segundo local chama-se válvula iliocecal, que é entre o intestino delgado e quando vai entrar para o intestino grosso. É outro local. Se tranca no piloro ou tranca na válvula iliocecal, tem que abrir o abdômen, fazer uma laparotomia para retirar esse corpo estranho. E o terceiro local é trancar no canal anão, no esfíncter, o local onde tem as criptas. E nesse caso aconteceu de trancar ali. Talvez se não tivesse um especialista, talvez poderia acabar sendo uma tragédia. Poderia ter tido uma perfuração e às vezes ter acabado um procedimento um pouco mais... de maior porte. Então vai o meu conselho a todos, não fiquem com nada na boca, tipo de palito, coisinhas na boca aí, que às vezes, de forma inadvertida, pode acontecer acidentes desses. Eu já tive incontáveis, centenas de casos semelhantes. Inclusive teve esse tempo um paciente, acho que umas duas semanas atrás, que foi no restaurante, tinha aqueles bifes enrolados e tinha um palito segurando o bife. Ele engoliu o palito e não sentiu que tinha engolido o palito. E aconteceu a mesma situação. Então compartilhe esse vídeo. Me ajuda a divulgar esse vídeo para o Brasil e para o mundo. Quem está chegando novo e não é inscrito no nosso canal, clica aí onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito. Não vendemos nada, não cobramos nada. E se quiser, nos dá um like, dá um ok. É importante aqui para o nosso canal Planeta Intestino. E até o próximo vídeo.